Opa, beleza pessoal? Joia? Bom, vou mostrar pra vocês aqui como vocês podem estar fazendo um saque aqui na plataforma da Hotmart, tá? Bom, lembrando que quando você começa a fazer o saque na Hotmart, que eu vou mostrar aqui na tela também Quando você fazer em reais, você vai ter que fazer apenas saque no mínimo de 20 reais, tá? Quando você fazer em dólar, é apenas no mínimo 50 dólares Então, eu vou mostrar depois pra você aqui na tela do computador Mas assim, é só pra deixar claro algumas coisas aqui dentro desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como demonstrativo, tá? Bom, pra você fazer o saque, então, dentro da plataforma da Hotmart, você vai ter que clicar em saldo Eu tinha gravado um vídeo já, só que já fiz o saque, tá? Depois eu mostro pra você no histórico de saque E só que o vídeo deu errado aí, eu já acabei fazendo o saque, não tem como voltar atrás, tá? Mas é o mesmo procedimento, tá? Você clica aqui em sacar o valor, pra que você possa conseguir dar o procedimento, tá? Só que aqui, lembrando, existe algumas coisas que eu tenho que deixar aqui umas observações Existe a parte de disponível para antecipação Essa parte aqui, ele vai ser cobrado 1,99 Que eu também vou mostrar depois pra você aqui a taxa, tá? Mas também, quando você fizer a antecipação Além do 1,99 de cada saque que você fizer Porque quando você faz um saque, é cobrado 1,99 E também vai ter a questão do saque de antecipação Se você quiser antecipar um valor Então eu vou clicar aqui, ó, sacar o valor Vou cobrir aqui alguns dados, tá? Ah, lembrando aqui também, ó Tem o valor em dólares, tá? Que você pode estar vendendo E por isso que é bom do marketing digital Você não tem fronteiras Aqui eu vendo pessoas do Japão Pessoas da Europa Pessoas que também é da África Também procuram Então assim, são bastante pessoas de todo mundo Que vêm procurar E conversar sobre marketing digital Se dá pra trabalhar lá e dá também, tá? Porque é uma técnica É, na verdade, um sistema, né? De afiliado Que dá pra trabalhar em qualquer lugar do mundo E também é muito conhecido lá nos Estados Unidos, tá? Então por isso que pessoas vêm procurar também Aqui no Brasil Que são brasileiros, né? Que querem trabalhar lá fora também Bom O que você vai ter que fazer? Você pega aqui, ó Clica em sacar o valor Esse daqui também funciona da mesma forma No dólar, tá? Você vai receber através do Payoneer E também Paypal Mas vamos falar aqui em reais Quando você clicar em sacar o valor O valor que estiver aqui, ó Disponível para saque Vamos dizer que seja 100 reais, tá? Só quando eu clicar aqui em sacar o valor Vai aparecer 000 Porque, né? Eu estive fazendo o saque aí E lá vai aparecer Quando for encaminhado em outra tela Vou clicar aqui, ó Cliquei Como aqui tá 000 Aqui também vai estar 000 Se aqui tivesse 100 reais Vamos dizer aqui Que vai estar também 100 reais, tá? Então aqui, ó Lembrando, aqui o saque de antecipação 851 Só que, ó O saque mínimo em reais Você vai ter que fazer No mínimo 20 reais Cada saque E cada saque que você fizer Vai ser 1,99 cobrado De tarifa E também tem a tarifa de antecipação, tá? Quando você quiser antecipar o valor Quando você clicar aqui, ó Por exemplo Aqui vai estar 100 reais, né? E aqui vai estar 100 reais automaticamente Quando você clicou naquele botão Mas só que Quando você quiser fazer antecipação Aqui, ó Por exemplo, 851 Vamos fazer aqui um cálculo 851 E 37 Quando fizer esse valor de antecipação O que eu vou clicar? O que vai aparecer? Quer dizer Ó Vai ser, ó 5 reais e 96 Lembrando que, ó Aqui, ó As datas que vai ser cobrado, tá, ó Todos que foram cobrados aqui Em cima dos valores que vão ser liberados Mais 1,99 do valor Que Que vai estar aqui, ó 1,99 Que é o de cada saque Então O total de 8,51 Vai ser cobrado Digamos Acho que é 8 e pouquinho Se não me engano, né 6, 7 É quase Quase 8 reais Que vai ser cobrado aqui Do valor total, ó Porque é de 151 Subiu pra 59,32, tá? Então É Quando você antecipar Vai ter um valorzinho Que você vai Vai ser cobrado, tá? Então É interessante que você É Não fica toda hora Sacando E também não fica toda hora É Antecipando Porque é claro Que Se não Todos Os seus ganhos Vão em juros, né? Claro que assim Ah, é pouco valor? É pouco valor Realmente É muito legal Da Hotmart Porque ele não cobre Um valor absurdo Como por exemplo Se fosse um banco, né? O banco ele cobra Juros altíssimos E Todo o seu valor Ia pra Pra juros, né? Claro que Mas também Lembrando Se você fazer 1,99 Vezes Digamos Quando você crescer Você tiver bastante recebimento Você vai ter todos os dias Como estou tendo também, tá? Vendas e recebimentos Então assim Você não Não pode ficar toda hora Sacando, tá? Todos os dias Então imagina 1,99 Vezes 360 dias Do ano Quanto que vai dar de valor Que você vai sacar, né? Vai dar uns 900 reais Quase Quase mil reais De saque Tirando as antecipações Se você fizer a antecipação, né? Então vai ser um valor bem Bem legal, né? Pra você Tá sendo cobrado Então não é interessante, né? Então vamos lá Quando você fizer O saque Ele vai te encaminhar Quando você clicar aqui Aqui tá com Em antecipação Mas aqui vai estar somente Efetuar saque Se você tiver apenas com O saldo disponível Quando você clicar Ele vai te encaminhar Em outra tela No qual eu vou mostrar aqui pra você Eu vou apagar aqui Uns dados aqui Que seria Os meus dados bancários Lembrando que você pode cadastrar Mais de uma conta, tá? Uma conta eu utilizo Pra pagamento, né? Da minha empresa E outra é meu particular Quando você clicar Aqui, ó Lembrando, ó Fiz um saque de 387 E ele ficou pendente Ó Eu fiz as 9h41 Agora é 10h46 Acabei gravando novamente Esse vídeo Porque deu problema aqui No computador E acabei perdendo A parte de gravação Então por isso Que eu tô gravando novamente E não tem como voltar o saque, tá? Então eu acabei de fazer o saque Então você vai ficar pendente pra você E olha só Que legal Fiz um saque de 1.200 E tal O pessoal olha assim Nossa, tudo isso e tal, né? Pessoal Só que assim No começo Eu comecei pequeno, sabe? Eu comecei a sacar valores pequenos Não comecei a sacar Assim valores muito altos Então assim Claro que no começo Você vai estar recebendo 30 reais 50 Você vai querer sacar esse dinheiro, né? Porque não é toda hora Que você vai vender Só que ao passar do tempo Se você trabalhar Se você estudar E colocar tudo em prática Você vai ter vendas Todos os dias Então isso é muito interessante Você tá fazendo isso também, tá? Então muitas pessoas Vêm procurar Ah, Diogo Eu quero ganhar dinheiro Só que quero ganhar dinheiro De uma forma online, né? E muitas pessoas Procuram coisas do tipo Mágica Sem trabalhar, sabe? Isso é um grande erro Das pessoas que querem procurar Marketing digital E é claro Se você for uma pessoa dessas aí Que quer procurar Algo mágico Algo que ganhe dinheiro Sem trabalhar Infelizmente O marketing digital O marketing afiliado Não é pra você, tá? Mas se você quer Trabalhar firme, sabe? Duro mesmo Buscando Lutando E também você Tiver a disponibilidade De estudar também Pra você aprender mais Pra escalar o seu negócio Que é de uma forma profissional Também Eu fiz um curso Se você quiser também Fazer o mesmo curso que eu fiz Pra ter resultados com marketing digital Vou deixar também aqui Na descrição, tá? Então assim É bem interessante As pessoas, tá? Tendo essa mentalidade De que Se você quer se tornar Um bom profissional Você vai ter que Estudar pra ser um bom profissional Igual médico E também advogado, tá? Então não é interessante Você pensar Que vai começar A trabalhar Online Buscando diquinhas Na internet Eu sempre falo isso Pra minha audiência Parece que é uma coisa Que eu bato muito em cima Até chato Às vezes parece Mas pessoal Eu quero deixar bem claro aqui Porque é muita gente Procurando No WhatsApp Eu quero ganhar dinheiro online E tal Só que eu não estou tendo Resultados com marketing Eu já estou tentando o tempo Daí quando eu pergunto Pra pessoa Tá, cadê a sua plataforma? Deixa eu ver A sua estratégia Que você fez A sua estrutura online Ah, eu não fiz nada ainda Então assim É difícil ela ter resultados Não tendo nada aplicado No marketing digital Nenhuma estrutura dela online Então é complicado Então pessoal Se você não é dessas pessoas Que quer ganhar dinheiro online Sem fazer nada Se você não é desse tipo De pessoa Então o marketing digital Foi feito pra você Tá, se você gosta de trabalhar Se você gosta de estudar Então realmente É pra você Então esse aqui Foi um ensinamento Claro que teve Essas observações No final De como você também Fazer o saque Aqui na Hotmart De uma forma bem fácil Tá Que muitas pessoas Teve dúvidas também Eu tive dúvida No começo também De estar trabalhando Com marketing de afiliados E eu quero sanar Essa dúvida De uma forma bem simples E também Se você gostou Desse vídeo De estar trabalhando Com marketing De afiliados E ver esse Esse saque Que eu fiz pra vocês E se você gostou Desse vídeo Já deixa um like Também Porque isso vai ajudar Além de ajudar A comunidade O YouTube Vai entender Que você gosta Desse tipo de conteúdo Ele vai mostrar No seu feed De vídeos Cada vídeo Que eu estarei Subindo no meu canal Tá E falando sobre canal Se você não é inscrito Também Pra estar ajudando A receber Vídeos Constantemente De notificações Se inscreva no canal Se você é interessado Em negócio online E empreendedorismo E marketing De afiliados Outra coisa também Lembrando Tica o sininho cinza Ao lado Pra você estar recebendo 100% Do conteúdo Porque o YouTube Vai entender Que você quer receber Notificações Quando você Tica esse sininho Cinza ao lado Tá ok? Bom, então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau